Olá pessoal, tudo jóia? Hoje eu vou ensinar a vocês como fazer a tabuada do 2. Vamos lá! Primeiro a gente escreve 2 vezes 0 é igual a 0, né? Depois 2 embaixo, né? 2 vezes 1 é igual a 0 mais 2, 2. Depois 2 vezes 2, 2 vezes 2 é igual a 4. 2 vezes 3 é igual a... Se eu não sei, assim, responder na hora, na lata, quanto que é 2 vezes 3, eu posso simplesmente pegar a resposta da conta anterior e somar com mais 2. 2 vezes 2 não era 4? Então 2 vezes 3 é esse 4 mais 2, que é 6. E por aí vai, 2 vezes 4 é igual a 6 mais 2, que é 8. 2 vezes 5 é igual a 8 mais 2, que é 10. Reparou que todos os números que tem aqui são pares? A gente vai pulando o número par para o próximo número par. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Então, agora nós vamos continuar fazendo assim, vamos pulando de par em par. 2 vezes 6, próximo número par, 12. 2 vezes 7, próximo número par, 14. 2 vezes 8, próximo número par, 16. 2 vezes 9, próximo número par, 18. 2 vezes 10, próximo número par, 20. Pronto! Essa é a tabuada do 2. E você está gostando dessa aula, deixe o seu joinha para eu saber que você está gostando. Se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, igual o Abreuzinho, se inscreva agora, nesse exato momento. Para você não perder as novidades que eu estou trazendo todas as semanas, de vídeos novos para você e para os seus estudos. Entenderam? É assim que se faz!